SEÇÃO 2ª DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL SUBSEÇÃO 1ª DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 1029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal Recorrido, em petições distintas que conterão I. A exposição do fato e do direito II. A demonstração do cabimento do recurso interposto III. As razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida § 1º. Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na Rede Mundial de Computadores, II. Com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. § 2º. Revogado § 3º. O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. § 4º. Quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demônio § 5º. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido 1º. Ao Tribunal Superior o respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. § 2º. Ao relator, seja distribuído o recurso. § 3º. Ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do artigo 1037. Artigo 1030. Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contra-razões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá § 1º. Negar seguimento. A Línea A, a recurso extraordinário que discuta a questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal A Línea B, a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. § 2º. Encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acordo é um recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. § 3º. Sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional. § 4º. Selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do artigo 1036. § 5º. Realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que § 6º. A Línea A, o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos. A Línea B, o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia, ou A Línea C, o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1º. Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso 5º. Caberá agravo ao Tribunal Superior, nos termos do artigo 1042. § 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos 1º e 3º. Caberá agravo interno, nos termos do artigo 1021. Artigo 1031. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. § 1º. Concluído o julgamento do recurso especial, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário, se este não estiver prejudicado. § 2º. Se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal. § 3º. Na hipótese do § 2º, se o relator do recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, rejeitar a prejudicialidade, devolverá os autos ao Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso especial. Artigo 1032. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de quinze dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. § 1º. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça. Artigo 1033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexo a ofensa constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. Artigo 1034. Admitido o recurso extraordinário ou um recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o direito. Parágrafo único. Admitido o recurso extraordinário ou um recurso especial por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Artigo 1035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. § 1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. § 2º. O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. § 3º. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que § 1º. Contrário é sumulou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. § 2º. Tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos. § 2º. Revogado. § 3º. Tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. § 4º. O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. § 5º. Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. § 6º. O interessado pode requerer, ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal de Origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo recorrente o prazo de cinco dias para manifestar-se sobre esse requerimento. § 7º. Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. § 8º. Negada a repercussão geral, o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal de Origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica. § 9º. O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de um ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam o réu preso e os pedidos de habeas corpus. § 10º. Revogado. § 11º. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no Diário Oficial e valerá como acordão. § 10º. A Legenda Adriana Jairão